Estrutura Rússia Conselho Pastoral Paróquia no bairro que pertence à Paróquia Sagrado Coração de Jus Becora que possui Rússia Arcevispo à Arquidio César Dili Dom Virgílio do Carmo da Silva Esteve Amo Parco, Padre Domingos Suárez Amo Vigari, Padre Domingos Gudinho, Padre José Maya, Padre Carlito de Araújo, Diakno Mariano Quintaung, Diakno Carlos Ruben, Prodiakno Vitor de Jus Termina ac anticipe à Paróquia Sagrado Coração de Jus Becora, 시작 acting hisão regナ Mastersiman Média de Servici E Saposforal Paróquiaia numa ahora estancesada Minha nunha했as paróquia díолог Ana hyba paróquia Lewata para para o que o mas é Obrigado. 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 Obrigado.